Música 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 O que é isso? 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 É uma vergonha. Não tem pizzas assim boas mesmo. E aqui em Moçambique tem muito de a gente comprar uma coisa. Se for a primeira vez, sempre se arrepender mesmo, porque não tem nada a ver. Você vê até os ingredientes ali na capa, no menu, tudo bonitinho, tudo berecheado. Mas quando já é a prática, quando a pizza chega, não tem nada a ver com o que a gente leu. A esposa até falou, acho que você não ouviu bem, devia pedir uma ou outra. Eu falei, eu ouvi todos os ingredientes, mas infelizmente não tinha nada a ver. Estava dura mesmo, até os dentes, só faltava quebrar os nossos dentes. Gente do céu, meu Deus, só em Moçambique acontece. Mas claro, estou falando só em Moçambique, deve haver outros sítios também que as pessoas talvez tenham encontrado coisa assim, não sei. Mas se tiver encontrado, pode comentar aí. Ai, 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 veja só, meu Deus do céu, minha Nossa Senhora. Não, não. Sabe, eu fiquei tipo, vejam só o prato ali, que a pizza está toda raspada com a faca. Então chegou o frango, o frango pelo menos estava bem temperado. Então, comemos, né, a tomar um pouco da cerveja, sem nada de excesso. O meu esposo estava tomando uma outra cerveja, né, com limão, né, porque ele gosta da cerveja um pouco doce. Eu gosto da cerveja um pouco mais amarga, né. Então, teve até boneco ali, veram, veja só, o Mickey, né, que estava ali dançando. Então as crianças estavam comendo, né, estavam comendo aqui. E veja, a gente pediu a pizza tão grande e as crianças, como só queriam a pizza, praticamente o frango acabou sobrando. E como aqui tem brinquedos, as crianças, mesmo depois de comer, queriam ir lá brincar, veja só. Meu Deus, não é fácil. Ter criança, a gente, é um outro gasto também, porque às vezes você fala, já chega de brincar e elas começam a ficar zangadinhas. Então, você tem que voltar a pagar mais algumas moedas para jogar, né. E é isso aí. Veja só. Tem que meter a moeda ali e depois aí que a máquina funciona. Antes de meter as moedas que você compra com o dinheiro, não funciona. Agora está aí a funcionar. E, gente, eu espero que vocês tenham gostado deste vídeo, eu compartilhando um pouco do que é o meu final de semana. E se você não é inscrito, se inscreva. Compartilhe com seus amigos e familiares, gente. E bora lá, rumo aos 15 mil inscritos, né. É isso aí. Sou grata a cada um de vocês que chega aqui no meu cantinho, sinta-se em casa, deixe sua opinião. Que sempre eu leio todos os comentários. É um prazer ler os comentários. Amo ver os comentários. É isso aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.